Deus é um espírito universal, Deus é a pessoa universal, a realidade pessoal suprema da criação finita é espírito, a realidade última do cosmo pessoal é espírito absonito, apenas os níveis da infinitude são absolutos e apenas em tais níveis existe unicidade de finalidade entre matéria, mente e espírito. Nos universos, Deus, o Pai, é em potencial o supracontrolador da matéria, da mente e do espírito. Somente por meio do imenso circuito da sua personalidade é que Deus lida diretamente com as personalidades da sua vasta criação de criaturas volitivas. No entanto, fora do paraíso, ele é contatável apenas nas presenças das suas entidades fragmentadas, a vontade de Deus na vastidão dos universos. Esse espírito do paraíso que reside na mente dos mortais do tempo e que impulsiona a evolução na criatura sobrevivente de uma alma imortal é da mesma natureza e divindade que o Pai universal. No entanto, como as mentes dessas criaturas evolucionárias poriginam-se nos universos locais, elas devem alcançar a perfeição divina realizando as transformações experienciais de alcance e de realização espiritual que são o resultado inevitável da escolha da criatura de fazer a vontade do Pai nos céus. Na experiência interior do homem, a mente encontra-se vinculada à matéria. E as mentes vinculadas assim à matéria não podem sobreviver ao perecimento mortal. Abraçar a técnica de sobrevivência é fazer as transformações na mente mortal e os ajustamentos da vontade humana por meio dos quais tal intelecto consciente de Deus deixa-se gradualmente ensinar pelo espírito e, finalmente, deixa-se guiar por ele. Essa evolução da mente humana, a partir da associação material até a união com o espírito, resulta na transmutação das fases potencialmente espirituais da mente mortal nas realidades moranciais da alma imortal. A mente mortal, se for subserviente à matéria, está destinada a tornar-se cada vez mais material e, consequentemente, a sofrer uma extinção final da personalidade. A mente entregue ao espírito está destinada a tornar-se cada vez mais espiritual e, finalmente, a realizar a unificação com o espírito divino, que é sobrevivente e que é o guia para, desse modo, conseguir-se a sobrevivência e a eternidade de existência da personalidade. Eu procedo do eterno e tenho repetidamente retornado à presença do Pai Universal. Sei da realidade e da personalidade da primeira fonte e centro, o Pai Eterno e Universal. Conquanto o grande Deus seja absoluto, eterno e infinito, eu sei que Ele também é bom, divino e pleno de graças. Sei da verdade e das grandes declarações, Deus é espírito e Deus é amor. E esses dois atributos foram revelados e estão revelados ao universo da forma mais completa pelo Filho Eterno.